Tigrada firme Aí os pneus recapados que eu comprei BF Roda também Projuguinho Roda 17 pra colocar na Railuc Tá fazendo, vamos levar lá e instalar Railucinha Ah, renova o carro Fica bonito Fica bonito Esse aqui que o dia trocou pneu geral? Foi Fica bonito né? Fica joia Rodinha ajeitada Recapados esses pneus Os pneus são recapados O mesmo desenho né? Exatamente Não representa nada aqui É, parece que é original É o mesmo desenho da borda Dos original É mesmo? Uma coube certinho 26570 Que a firma faz também lá Eles fazem o BF Também assim desenhado assim Isso Fica bonito pra caralho Essas BF recapados Pra ter numa daquela ali Por exemplo né? Não é muito seguro né? Porque pega muito asfalto e velocidade Claro Não é muito legal Claro, mas quando é uma fazenda Quanto que saiu os pneus? 550 cada um O BF original O BF original novo é quase 2000 Não é É o que a firma faz é velho? Você vai escurecer o produto da Pireira Faz assim e deixa É bonito pra carcer Fica Pireira Tem difícil de ilusão né velho E a borracha daquela Vipal Aquela marca boa mesmo É Antes Depois Não vai pegar nada a bandeja Mas acho que não Não vai pegar nada a bandeja Não vai pegar nada a bandeja Não vai pegar nada a bandeja Se deixasse erguidinha nessa altura E também já ficava bem melhor né? Sim E aí 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 Depois você diz pra turma Se é macio ou não Quem está perguntando se é macio Se é presta Deve ser né? Borracha boa Será que valorizou o carro? Vamos tocar Aí ó, finaliza já Vamos avisando, eu vou fazer outro vídeo daqui a um mês mais ou menos Mostrando os pneus, tá bom ou não